Então, pra organizar as toalhas em gavetas, vocês vão fazer a mesma dobra. Dobra ao meio, aí puxa um lado e puxa o outro lado. O que vocês vão ter que se atentar é o tamanho da gaveta pra largura das dobras. E aí, ao invés de fazer isso daqui que vai pra prateleira assim, na gaveta você vai ter que cuidar com a altura da gaveta. Eu não tenho uma gaveta funda aqui. Vou mostrar pra vocês como ficaria na minha própria gaveta, mas ela não é funda, só tô fazendo um... Como que fala? Uma simulação. Então, vocês devem colocar na gaveta desse jeito, mas ela tem que ter uma profundidade pra organizar toalha. Tem que ter uma certa profundidade. Aí vocês vão colocar assim, ó. Aqui a gente chama em organização de arquivo, uma atrás da outra, tá? Conforme vocês tiverem mais toalhas, vocês vão levantando elas. Se não tiver muitas toalhas, dá pra deixar elas assim. Só que lembrando, precisa cuidar, ver a altura, a profundidade da gaveta. Na minha gaveta aqui, se ela fosse mais profunda, daria pra deixar dessa forma. E as toalhas de rosto ficariam separadas aqui do lado. Esse é um jeito de organizar as toalhas também em gavetas. Ó aqui, ó. T drinkingz Sorry. T economiczne, óleo te casa é um pouco escondido, então estou preocupado. В dome.